Olá amigos, bem-vindo ao canal Cachoeiras do Brasil. Nós estamos aqui no pedal, indo para Balneário Camboriú. Estamos enfrentando uma serrinha aqui, para poder chegar lá. É um breu total aqui, mas vamos que vamos, beleza? Escuro, breu total. Lanterna de cabeça, vamos que vamos. É isso aí pessoal, se gostou, se inscreve lá no nosso canal, marque para receber as notificações, deixe seu like, beleza? Compartilhe aí com os amigos. Essa é a pedalada de hoje. Bora aí pessoal, vamos que vamos. Olha aí, Metal Ciclis, nosso patrocinador aí, nosso apoiador. Beleza? Vamos que vamos. Destino a Balneário Camboriú. Passando pela Praia Brava agora. Olha lá, Balneário, lá na frente. Metal Ciclis, nosso prazer é te servir. Então, pessoal que mora aí na região de Paranaguá, Metal Ciclis, que eles vão cuidar muito bem aí da sua bike. Vai deixar ela revisadinha, para você estar fazendo o seu pedal, beleza? Olha aí. Olha aí. Metal Ciclis, sua melhor opção. Amigos, chegando na área de Balneário. É isso aí pessoal, Cachoeiras do Brasil. Vamos lá pessoal, visite o nosso canal. Balneário Camboriú. Cachoeiras do Brasil. Passa lá, junte-se a nossa família de desbravadores. Vamos lá pessoal. Cada canteiro lindo. Parabéns, Balneário Camboriú. Metal Ciclis. E a nossa família. E aí E aí E aí Vamos lá amigos desbravadores Vamos curtir Vamos compartilhar Vamos que vamos pessoal Ajuda aí Orla de Balneário Camboriú Cachoeiras do Brasil Seu canal preferido Cachoeiras do Brasil Balneário Camboriú Balneário Camboriú Balneário Camboriú Obrigado por assistir.